Nessa terça-feira, os parlamentares de Santa Inês se reuniram para mais uma sessão ordinária no plenário da Câmara Municipal. A sessão foi realizada por conta do ponto facultativo decretado pelo prefeito Felipe dos Pneus na última quinta-feira. Entre os destaques da sessão está a indicação da vereadora Aderlane Tavares, que solicitou do prefeito da cidade que volte a realizar a Feira do Livro Municipal e que promova intercâmbios entre escritores e artistas locais. Nós temos artistas na nossa cidade, então a gente quer fortalecer essa área da cultura. Então o nosso projeto, a nossa indicação é que essas pessoas tenham um reconhecimento, tanto aqui no município, como elas tenham também a oportunidade de apresentar os seus trabalhos em outros lugares. Santa Inês é uma cidade em que nós sabemos que em tempos remotos tinha um teatro, em que nós não temos mais, então a gente precisa sim, diante da Secretaria de Cultura, fortalecer essa pasta, fortalecer e estar empoderando esses profissionais. Essa é a nossa intenção, nosso objetivo. Josino Catarino solicitou do Poder Público a implantação da modalidade tênis de mesa nas escolas públicas do município. O que a gente percebe em Santa Inês, antigamente, nas associações que existiam aqui, em algumas escolas particulares, existia o tênis de mesa. E nós olhamos hoje a necessidade do município se adequar a isso aí, que é um custo tão barato, que juntamente uma mesa com o kit das raquetes com bolas chega a um mil reais. E então a gente vê a necessidade para os alunos, nos intervalos das aulas, também nos finais de semana, ao invés de estar se envolvendo com coisa errada, o porquê não usar o espaço da escola para praticar o tênis de mesa, que é um esporte que já tivemos campeões mundiais, já tivemos campeões olímpicos, e porquê não começar a incentivar também essa garotada da cidade de Santa Inês a prática do tênis de mesa. Já a vereadora Danira Rios pediu ao Departamento de Trânsito do município a revitalização das sinalizações de trânsito, com prioridade para as faixas de pedestres. Nós tivemos aí um inverno muito forte esse ano, né, aqui na nossa região, e ficou comprometido essa sinalização aqui no município de Santa Inês, e passando diariamente aqui, principalmente aos arredores do centro da cidade, a gente vê a dificuldade que os pedestres têm, né, de fazer a travessia, principalmente aqui na Praça da Matriz, e vendo essa necessidade, eu coloquei uma indicação verbal, que hoje foi para a pauta, para ser aprovada, para a revitalização dessas faixas de pedestres. Joel da Sinuca propôs a criação do Dia Municipal do Terço dos Homens. A proposta teve o apoio de vários participantes do grupo religioso. Vimos que no âmbito do município, precisamos colocar no calendário municipal o Dia do Terço dos Homens, né, e chegamos aqui em Santa Inês, já é feito o dia 18 de outubro, né, e no estado é 8 de setembro, né, e eu tive a ideia de fazer esse projeto de lei, né, para a gente colocarmos o Terço dos Homens, né, que você pode observar que está crescendo a cada dia, né, e o Terço dos Homens é uma parte religiosa muito importante no município, né, que nós precisamos fortalecer a nossa sociedade. É um trabalho que a gente, homens, que participa da igreja, participa da missão da religião católica, então eu sempre gosto de falar que todos nós que trabalhamos para Deus, trabalhamos para o Cristo nosso Salvador, seja de qual for religião, mas que você tenha uma missão nesta terra de servir ao nosso Senhor Deus. Então, o Terço dos Homens é um movimento que cresce maravilhosamente todos os dias da nossa paróquia, então hoje é um dia muito maravilhoso para nós, por isso que nós todos aqui do Terço dos Homens, da paróquia Santa Inês, da paróquia São Cristóvão, da paróquia Santo Antônio, estamos aqui hoje reunidos para este grande dia. Obrigado. 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 Obrigado.